Luciana, sou coach aqui pela Escola Irmã Dulce e eu estou entrevistando agora a nossa profissão enfermeira Tatiana Ibaldoino, ela está se formando agora, após a graduação dela em materno infantil, e nós vamos falar centralmente sobre a questão da gravidez e as principais informações e desinformações sobre esse mesmo assunto. Pró, sabemos que a chegada do bebê na vida das mães é um dos momentos mais importantes da vida dela. Quais são os preparativos que as mães e seus acompanhantes devem ter antes mesmo do parto? Melhor, antes mesmo dela engravidar. Oi gente, bom dia, meu nome é Tatiana, como o Luciana me apresentou, então vamos ter esse bate-papo agora, esclarecendo algumas dúvidas. Primeiro, qual a informação que a mulher precisa ter, o que a mulher precisa saber, como se preparar. Temos que lembrar que a gestação, ela é cercada por mudanças, tanto no corpo, quanto no psicológico. A gestação, ela mexe não só com a mulher, como o homem e como mexe com toda a família, todas as pessoas ao redor dessa mulher. Então, o que eu aconselho? Se a mulher está pensando em planejar uma gravidez, ela já deve buscar um acompanhamento médico, né? Precisa iniciar com alguns exames de laboratoriais, porque durante a gestação tudo muda. Uma mulher que não é hipertensa, ela pode se tornar hipertensa. Uma mulher que não tem diabetes, ela pode adquirir diabetes gestacional. Então, a gente precisa ver como é que está o corpo dessa mulher e adequar da melhor forma, né? Atividade física é importante, aumentar a ingesta de água, diminuir o consumo ou até, se possível, né? Encerrar o consumo de tabaco, por exemplo. E uma das principais formas aí que a gente tem de preparo para essa mulher é a informação. É buscar o conhecimento, né? E quando eu digo isso, é para muito além de pesquisar e acreditar em fake news, que infelizmente a internet hoje está rojeada. Você faz uma pesquisa séria e acha diversas respostas que não condizem, né? Com a realidade, com as indicações médicas e científicas. Então, busquem sempre um profissional de referência para que vocês esclareçam essas dúvidas. Ok, pronto. Então, assim, olha, é importante, então, mesmo antes da mulher engravidar, ela fazer o que mesmo? Antes dela engravidar, ela deve procurar um profissional para fazer esse acompanhamento dela, né? Realizar os exames e, principalmente, buscar um profissional informado, buscar se informar. O conhecimento é um dos melhores amigos da mulher durante a gestação. Então, tá. Quais as dificuldades agora, a questão é, quais as dificuldades que a família, o acompanhante, a mulher, encontram durante a gestação e no puerpério? E, por acaso, o que é puerpério mesmo? Vamos começar falando sobre o puerpério, tá? Para a gente ir ali. O puerpério é o período que se dá depois do parto de 45 a 60 dias. Eu tenho que ter a mulher, ela, o corpo dela se recupera dessa gestação. É isso que nós chamamos de puerpério. Pode parecer redundante a minha resposta, mas uma das maiores dificuldades que essa mulher ou essa família vai encontrar é na questão da falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento leva as pessoas a cometerem alguns equívocos e também, às vezes, até gastar um dinheiro desnecessário em itens do enxaval, que mais trazem riscos às crianças do que benefício. E no puerpério, é preciso entender também toda essa modificação que ocorre em volta da mulher, que ocorre no corpo psicológico e no corpo dela. Com essas alterações, pode acabar, como é que eu posso dizer, interferindo o modo como ela vai agir, o modo como ela se vê, o modo como ela se vê o outro. Então, é necessário estar preparado para todas essas alterações, né? As alterações, elas não acontecem só, pronto, o bebê nasceu, a mulher vai voltar a ser como ela era antes. Mas, não é, existe um período para essa adaptação. Muito bem. Então, assim, existem crenças, mitos e ditos populares, né? Familiares, pais, avós, dão aquele parpite, bro. Um paró de parpite, às vezes. E sabemos que os dizeres populares nem sempre estão corretos. Às vezes estão corretos, às vezes não. Então, crenças, valores antigos, costumes sem uma base científica. Aí, às vezes, as pessoas confundem, né? Aquele negócio, o que é científico, não é o que explode em laboratório? Não, não necessariamente. É aquilo que é testado várias vezes e a gente tem o mesmo resultado sempre. Então, isso é uma base científica. Então, para a gente desmistificar, eu vou fazer uma série de afirmações e você vai me dizendo, dessa listinha, através de um bate-papo rapidinho, você vai me dizer se é verdade ou se é mito, tá bom? Tá certo. Vamos lá? Grávida não pode tomar chá. Depende do chá. Tem chá que estimula a contração serina e esse tipo de chá não é indicado para a gestante. Aí, depende. Por isso, é importante consultar um profissional de saúde. Muito bem. Grávida não pode andar de avião. Vamos lá. Se a grávida não tiver nenhuma contraindicação, não tiver nenhum problema prévio, não tem problema dela andar de avião. Então, apesar de que algumas companhias aéreas, a partir do sétimo mês, só permite que essa gestante voe, apresentando um relatório médico, dizendo que ela tem condições de voar. Mas, se a paciente estiver ok, não tiver nenhuma condição clínica que impeça de viajar, ela pode viajar de avião tranquila. Grávida não pode fazer ginástica. Muito pelo contrário. Super mito isso. É indicado, sim, que grávidas façam atividade física moderadas e devidamente orientadas. E o formato da barriga própria? Indica o sexo do bebê? Seria fácil, né? Mas é mito, gente. O formato da barriga nada tem a ver com o sexo do bebê. Joia, as grávidas que sentem azia... Perdão, as grávidas que sentem azia... Terão o bebê com bastante cabelo? Mito. Já ouvi muito isso. Mas não existe essa correlação. Grávidas não podem dirigir. Mito também. Se ela tem uma condição boa, se ela não tem nenhum outro problema, nada impede que ela dirija. E será que, pessoal, grávidas não devem beber álcool durante a gestação inteira, nem de forma moderada? Polêmicos. Nós não... Eu... Nós não indicamos, tá? Que gestante a gente... Desculpa, pronto. Que gestante tenha essa ingesta de álcool em nenhum momento da gravidez. Porque a gente não sabe como é que vai dar esse processo durante... Pode causar, sim, né? Alguns problemas para o bebê. E não existe um consenso de que pode e de que não pode, de que faz mal. Também não existe o consenso da dose mínima que essa mulher pode ingerir. Para não fazer mal para o bebê. Portanto, diante dessa falta de informação que ainda nos cerca, acerca do assunto, o indicado é não correr risco e que a grávida não ingira nenhum tipo de bebida alcoólica durante a gestação. Ok. Perfeito, pronto. Grávidas podem sentir mais calor. Será? Será? Sim. E isso está relacionado com as alterações hormonais no corpo dela. Muito bem. Cerveja preta aumenta a produção de leite. E aí, Pró? O que aumenta a produção de leite é a ingesta hídrica e não a cerveja. Se a mulher beber muita água, é uma das formas de acabar aumentando a produção de leite. Então, veja, o que vai fazer essa mulher aumentar a produção do leite vai ser a ingesta hídrica e não a cerveja preta em si. E a mulher que amamenta não pode engravidar? Vamos lá. Existe, sim, a amamentação como forma, como método contraceptivo. Mas o que acontece? Para a mulher amamentar e não engravidar, ela precisa estar em aleitamento materno exclusivo. E aleitamento materno exclusivo significa que o bebê não irá consumir nada além do leite materno, nem água, nem chá. A partir do momento que o bebê começa a beber água, o aleitamento já não é mais exclusivo. Então, o aleitamento materno, ele precisa ser exclusivo e a mulher não pode ter menstruado ainda. Tem que ser essas duas associações para que ela não engravide enquanto está amamentando. A partir de qualquer alteração, tanto na forma de ofertar o alimento para o bebê, quanto da menstruação, é necessário, sim, entrar com medicação, se for a vontade da mulher. Certo, Bruno. Assim, o nosso grande objetivo, turma, é atender a vocês, as expectativas que vocês têm. Nós sabemos que a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? Abrangei todos os assuntos acerca desse tema. Mas, assim, a professora Tatiane Balduino, ela faz atendimento pessoal também, né? Então, caso vocês queiram, eu vou abrir aqui agora para ela, um espaço para que ela possa fazer a divulgação desse trabalho dela, tá certo? Então, quer dizer que você atende pessoalmente, né, para as pessoas? Sim, eu atendo, né, casas grávidas e mulheres no pós-parto. Atendo pessoalmente, mas ultimamente por conta da pandemia, o atendimento tem sido mais virtual. Mas, em caso de necessidade, é assim, esse atendimento presencial. Quem quiser seguir meu Instagram, é o arroba Enfa, Tatiane Balduino, é onde eu compartilho alguns conteúdos voltados para esse mundo materno-infantil e nos meus atendimentos, né? Eu tenho, eu realizo atendimento de consultoria e amamentação, tanto de forma preventiva, já para preparar essa mãe, já para preparar essa família, como também a área de emergência, quando acontece alguma fissura ou como há uma dificuldade durante a amamentação. Também ofereço curso para gestantes, né, durante a gestação, elas se prepararem como cuidar do recém-nascido, né, os principais, os pontos mais importantes no cuidado do recém-nascido. E ensino para os pais também, chandala e alforô, que eles podem já ir treinando durante a gestação ou após o nascimento do bebê. Mas, para a gente não confundir a cabecinha deles, viu, Pronto? A gente vai falar agora, vamos fazer um convite, nós em conjunto, do nosso curso aqui na Escola Irmã Dulce, né? Então, assim, nós criamos um curso Baby Care, inspirados, inspirados, né, falando do Hospital Albert Einstein. E inspirados lá, esse curso de Baby Care, justamente para que a gente faça, porque esses nossos alunos formados, os cores, que os, claro, vão ter que ser técnicos de enfermagem, eles possam ofertar uma assistência adequada a recém-nascidos e mulheres recém-paridas, ou para parir, né? Então, assim, as puertas. Então, assim, o curso que a gente está planejando, é justamente a gente vai aprofundar esses assuntos. É claro que eu penso com essas entrevistas, essa série de entrevistas que a gente está lançando, é dar apoio à sociedade com informações necessárias, né, básicas, e ofertar, justamente, aquelas pessoas, ao nosso público, algo, a possibilidade de fazer uma formação em que eles se sintam seguros ao prestar essa assistência, né? Assistência, no caso, os recém-nascidos e as puertas. Então, assim, a gente pensa em um curso de excelência, de qualidade, né, para que a gente possa ofertar. E você pode falar um pouquinho desse nosso curso de Babycare, por favor? Eu sou super suspeita, né, para falar desse curso, porque eu estou completamente encantada, gente. É um excelente curso, vai ter uma carga horária muito bacana. O conteúdo é essencial. A forma como nós vamos passar esse conteúdo para vocês é de uma forma prática, de fácil acesso. Vocês vão conseguir aprender tudo direitinho. É um conteúdo completo, não está faltando nada. A gente vai abordar ali, desde exames pré-natal, ao cuidado com o recém-nascido em si. E está muito bacana, muito completo. Então, se você... Já vou fazer o convite, viu, Lu? Se você é técnico de enfermagem ou estudante de técnico de enfermagem e quer trabalhar voltado para essa área materno-infantil, essa área que tanto cresce, né, é uma das melhores áreas para se empreender. Esse curso é para você. É isso aí. Maravilha. Então, turma, nós temos um carinho muito grande, é um curso que levou bastante tempo para a gente desenvolver, cerca de dois anos, o conceito, a área de atuação, vocês vão perceber, a gente vai passar maiores informações a respeito. E logo, logo, vocês vão ter aí uma outra entrevista, tá? Eu deixo vocês curiosíssimos para saber qual vai ser a próxima entrevista que a gente vai realizar aqui. Tá bom? Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Bye, bye!